Música Oi, eu sou o Cléber Caramelo Estou aqui no Arnold Classic Sexta-feira no stand da Nutrex Com a musa Larissa Reis Minha amiga de Brasília Na época de Antes de competir ainda, né Lari? Antes de competir, você lembra? Você tinha uma academia super hardcore Ai meu Deus, me disse a parte que eu não gosto de lembrar É gente, ele tinha uma academia hardcore Ele é das antigas, o Caramelo sempre foi do ferro Sempre gostou, sempre curtiu os atletas Isso, me dá ibope, Lari Não, mas essas coisas você não pode comprar, entendeu? É coisa que vem de dentro Então ele é um cara que sempre amou o esporte Eu fico muito feliz de ver você aqui sempre Fazendo aí É, tá aí com o Muscular Develop Uma revista super reconhecida mundialmente Fico muito feliz mesmo Pelo seu sucesso Lari, vamos lá Você competiu na Austrália, figure Figure, figure pro E eu não sei a sua colocação na Austrália Pergunto, qual foi a colocação Quando competir de novo? Então, eu fiquei no top 10 Foi uma competição que foi Todas as meninas de Ohio Para o Arnold Class Ohio Competiram também na Austrália Então foi todas as tops, tops Então eu fiquei muito feliz de estar no top 10 Porque eu não estou competindo assim toda hora Mas regularmente Eu estou fazendo dois shows por ano Um show Porque realmente Eu hoje eu sou Eu me considero uma businesswoman Uma mulher do business Então quando você viaja muito Não tem como você ficar se preparando Entendeu? Eu adoro competir Adoro Mas eu adoro mesmo Esse contato com o público Viajar o mundo inteiro E motivar as pessoas E a competição sempre foi A porta que abriu para isso tudo Lari, vamos lá Pergunta seguinte Você aqui, Nutrex Eu não sei quanto tempo de Nutrex Pergunto também Quem mais está ajudando Dá a mãozinha aqui Dá uma voltinha Ela vira ao contrário Ela está no fuso lá de cima Eu não sei quem mais está ajudando Quem mais é parceiro comercial seu Quem mais é patrocinador seu Então vamos começar para Nutrex Quanto tempo? Então, eu estou 6 anos com a Nutrex É uma empresa assim Que abriu minhas portas Graças a Deus Desde que eu cheguei nos Estados Unidos Recebi a mensagem Que eles queriam me patrocinar Fechei com eles Estou muito feliz Cada ano que passa Está melhorando Tudo, sabe? A gente está crescendo junto É uma empresa que eu estou crescendo junto com eles Então eu fico muito feliz De fazer parte desse crescimento Do time E estou 2 anos com a Labela Máfia Todo mundo conhece Sim, todo mundo conhece As roupas são lindas, maravilhosas Eu adoro o meu estilo total Tenho a linha de chapéus e acessórios Esses anéis lindos E chapéus lindos da Red Monkey Que também me patrocina É uma empresa internacional Que também faz o chapéu do Linkin Park Ah, sim O chapéu de todos os rockstar Eu sou a única fitness da parada Mas tudo bem E o Cyclone Cups Que é os shakes Muito legal Conhecido mundialmente também Me patrocina E eu não sei se vocês conhecem O Shred Que é uma marca da Alemanha Que também é de roupa Não, eu não conheço Talvez outras pessoas A Shred É, eles patrocina eu e meu restaurante Ah, fala do restaurante Fala do restaurante Também, desculpa Tem o Ridewear Que é o meu Sapato de treino Tênis de treino Que é da Austrália Caramba Cara, eu não posso esquecer É muito patrocínio Então, gente Eu fico muito feliz De estar aí Com essa galera toda Me ajudando Sempre Feliz E agora eu quero que você fale Do restaurante Fala das suas Calma aí, cara Eu tô 10 anos fazendo isso Tem que me lembrar A mulherada aí, gente Eu não vim de ontem, não Eu sou famosa de Instagram, não Tá ligado? Eu sou da raiz mesmo Da parada Que começou Entendeu? Que começou Fiz a história Tenho toda uma historinha Bonitinha Que Eu fui a primeira atleta do Figo Eu ia ganhar um campeonato internacional Sabia disso? Então Fiz história Abri caminhos Então Fico muito feliz De fazer parte da história Quando eu venho aqui no Brasil Eu me sinto uma véia Uma legenda Tipo Você tá bem cuidado O formal dos Estados Unidos é bom Tá conservando você bem, Larissa Exatamente Mas isso é bom Que vende Que o treino A vida saudável Deixa a gente mais nova Né? Com certeza É isso Agora Meu restaurante Vamos lá Gente Eu tenho um restaurante lindo Maravilhoso Tem dois anos que eu abri Que chama Protein House É uma franquia? Que em breve Será uma franquia mundial Estamos trabalhando com isso Estamos com um grupo Da franquia Fazendo já todo O projeto O book Quando sair Vai estar todo mundo sabendo Que a gente vai jogar online Vai estar todo mundo sabendo Quando tiver a venda E a gente já tem assim Mais de dois mil e-mails De pessoas do mundo inteiro Querendo comprar Opa Não Tá uma loucura Gente Eu não sei como é que vai ser Já tem um monte de gente copiando Também Que eu já vi O povo Tudo tenta Mas Larissa Reis Só tem uma Pois é Mas eu fico feliz Que deu certo Entendeu? E tá dando certo O restaurante É uma coisa muito difícil Não é um business fácil Entendeu? Que lidar com comida fresca Não é fácil Então é muito cuidado Muito trabalho Mas enfim Eu fico muito feliz De poder proporcionar Uma alimentação saudável Para pessoas No mundo inteiro Porque isso é um lifestyle Não é uma coisa assim É um lifestyle Você tem que viver aquilo Todo dia Então eu fico muito feliz Com todas as conquistas Lembrar que eu fui para os Estados Unidos Com 500 dólares Não falava inglês Você lembra que eu falei para você Você ganhou o campeonato internacional Eu falei Vai Sai daqui Aqui Agora tem mercado Mas você lembra disso? Lembro Ninguém botava fé em mim Você lembra? Vai Você lembra? Eu falava para minhas amigas Eu falava para a Samanta Eu falava Você vai só me ver na ponte aérea Brasília Califórnia Eu falava assim Minhas amigas tudo ria da minha cara Eu falei para você uma vez Lá na academia Eu falei assim Larissa Se manda do Brasil No Brasil na época não era fácil Não tinha patrocínio Ninguém nem conhecia o senhor Aí você falou Mas eu vou fazer o que lá? Eu falei Irmã Vai para lá Tem atletas morando lá Conversa E foi o que você fez A gente se mandou E aí agora Meteu as caras Se tivesse ficado aqui Talvez tivesse tanto nome Quanto mais Você galgou primeiro Uma carreira internacional E agora Vem fazer sucesso aqui Justamente Eu fico muito feliz De poder fazer parte da história Porque isso na verdade É uma história A história A história do bodybuild brasileiro Justamente A história do bodybuild Então isso vai ser uma coisa Que ninguém pode comprar Nesse negócio E nem tirar Nem tirar Então é meu Eu fico muito feliz De fazer parte Obrigada A todos que me acompanham Desde muito tempo Sabe o tamanho da dificuldade Que é ser um atleta hoje Principalmente Ter que ficar viajando Internacional Hoje com o dólar Tão alto Eu vejo todos os meninos reclamando Então gente É difícil mesmo Mas não adianta só reclamar E não fazer Justamente Você tem que correr atrás É mulheres reclamando No mundo inteiro Não é só aqui no Brasil Não Eu vejo gente reclamando No mundo inteiro Então Tem que trabalhar Você tomou Você tomou Um no trequezinho Antes de dar Lari Lari Olha só Última pergunta Porque eu sei que o pessoal Está te solicitando aqui Estão mandando cortar Olha a fila É Um segundo Lari Olha só Última pergunta Eu quero que você Passe para o pessoal Que ainda não te segue Seu Instagram e seu Facebook Por favor Gente Me segue Estou precisando de um seguidor Estou brincando Meu Instagram é Larissa Reis 007 Agente especial É E o meu Facebook É só O fanpage Larissa Reis Eu tenho quase 800 mil seguidores No Facebook É Tem um monte de De clone meu Que eu já vi Sincrone Tem um monte Mas ninguém clona porcaria Só clona coisa boa Então gente Cuidado Eu não tenho Face no Facebook Personal Só tenho fanpage Né Então Vou encerrar Porque estão mandando Eu cortar aqui Tá bom Vem junto aqui Su É uma história Eu sou Kleber Caramelo Muscular Development Brasil Obrigada Aqui no Arnold Classic Hoje é sexta-feira Larissa Reis Aqui A Barbie Sulasmar Oh Pessoal que manda em Miami Beijo pra todo mundo Beijo Beijo Adorei Beijo Adorei 듣o Com Hori Usa O Se Segura E Com Adorei